No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu liberei uma transformação tão poderosa que é capaz de derrotar até um deus Então assiste o vídeo até o final e veja o quão forte eu fiquei Pensamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Dragon Block C Mundo não né, servidor, lembrando caso vocês queiram jogar aqui comigo tudo na descrição E o meu objetivo de hoje é eu conseguir ficar tão forte pra derrotar um boss Tanto que aqui ó, se eu vir em Warps, aqui na arena, bem aqui na frente tem um boss galera E esse boss que fica aqui na frente, ou alguém acabou de derrotar ele Caraca, mas enfim galera, aqui tem um boss E esse boss ele é literalmente muito forte, tipo ele é tão forte Eu acho que ele tem tanta vida que eu não sei nem falar E o jogador que derrotou ele deve ser um jogador muito poderoso Então o meu objetivo de hoje é simplesmente eu também conseguir derrotar esse boss Pô, mas pra eu derrotar esse boss eu preciso ficar mais forte Eu tenho 200 mil de Battle Power aqui na forma base, meus status tá assim ó E me transformando em Super Saiyan 2, que no caso é a minha transformação Eu fico simplesmente com 556 mil de Battle Power Isso é muito poder, mas mesmo assim não é o poder suficiente pra derrotar esse boss Tô falando galera, é um boss nível 100 cara Ó o tanto de vida, se eu bater ó, nem dano eu dou mano Nem dano eu dou nesse bicho véi Eu vou até sair daqui, porque eu não consigo derrotar ele, meu Deus do céu Então vamos voltar aqui pro spawn E pra gente começar a ficar forte, eu tenho que pegar aqui o meu TP diário com o Bills Aí o Bills me dá um pouquinho de TP, tanto que... Por que eu não peguei o TP? Ah, é 500 mil só né? Ah não, 5 milhões Consegui pegar aqui 5 milhões de TP Eu acho que eu vou upar aqui bastante em mente né Vou deixar bastante em mente Deixar mais ou menos mil de mente Prontinho E também vou pegar o meu kit galera Porque eu ainda não peguei o kit Então eu vou vir aqui pegar o kit de Youtuber Ih, meu inventário tá cheio Precisamos limpar meu inventário Meu Deus do céu galera, deu muita esponja cara Já já vocês vão ver pra que serve essa esponja Que eu te expliquei que é muito útil Mas vamos vir então aqui, dar um barra kit E meu Deus do céu, eu não vou conseguir pegar o kit galera Porque meu inventário tava cheio e contou que eu peguei Meu Deus do céu, que azar Bom, mas não tem problema não Então eu vou pegar aqui todas essas esponjas que eu tenho E vou dar um barra ao arpes E vou vir aqui na nossa loja Até porque o que eu queria pegar nesse kit Seria armadura e espada Mas tanto armadura quanto espada Eu consigo tá comprando aqui na nossa loja E o bom que vocês tão me ajudando bastante galera Porque foi vocês que comentaram Que as esponjas são itens de troca Até porque até então eu não sabia disso Tá, eu acho que a primeira coisa que eu vou comprar É aqui no fundo que são as espadas né Tanto que se eu vir aqui ó Tem várias espadas Essa espada é da hora hein Dá 1257 de dano Acho que todas as espadas dá esse de dano Vamos ver aqui É, essa dá um pouco menos de dano Eu não sei porque essa é a mais barata Mas essa foice aqui é muito bonita galera Acho que essa foice é o mais bonito mano Eu, ah, o dano base dela é só 60 mil Enquanto o dano base dessa daqui é 130 mil Cara, eu gostei muito mais dessa foice mano Eu achei ela muito mais bonita Mas eu não sou bobo então eu vou pegar a mais forte né No caso Ih, eu tenho que comprar espadas galera Não consigo, eu tenho que fazer isso aqui ó E ir evoluindo cara Caraca, que da hora mano Isso aqui é realmente da hora Deixa eu ver se essa foice é realmente da hora Porque qualquer coisa eu fico até com Mano, essa foice é muito massa galera Eu queria muito ficar com essa foice Mas como o meu objetivo é derrotar aquele boss É bom eu ir upando a minha espada Nossa, essa espada de fogo cara Aquele servidor tem umas espadas muito massa cara Beleza, mas vamos upar aqui mais uma vez E chegamos na nossa última espada E no caso essa espada aqui Bem grandona Ela não é tão bonita quanto a nossa foice Mas ela é bem poderosa E agora que eu já comprei a espada Eu quero vir pra comprar armadura galera Ó, tem umas armaduras aqui bem cabulosas mano Ah, olha aqui ó Tem umas armaduras bem cabulosas Que eu tenho que comprar aqui E upando também provavelmente É isso mesmo ó Eu tenho que comprar e upando Quero ver se eu consigo comprar O kit inteiro aqui de armadura Que aí primeiro eu vou comprar E depois eu vou upar E como eu tenho bastante esponja Eu tenho certeza que eu vou conseguir comprar tudo Porque eu já tô aqui numa das últimas Comprei todas nessa loja Agora vamos comprar aqui dessa daqui Nossa, se bem que esse de fogo é muito insano E agora finalmente o Christmas 7 tem uma armadura Que que é isso galera Eu sou tão pequenininho que eu não fico na armadura Tá, então vamos resolver esse problema É só eu vir falar aqui com alguém Eu acho que com esse anjo aqui Essa anjo aqui eu consigo deixar o adulto Então ó, vamos tentar deixar o adulto Será que eu já tô adulto? Tô adulto E agora eu fico muito lindo nessa minha armadura Cara, da hora O primeiro passo do nosso plano deu certo Galera, eu acho que eu vou vir aqui nas plots Até porque eu tô ficando forte Eu tenho armadura, mas eu não tenho casa E o que que é um herói sem casa? Bom, então é só vir aqui e dar um plot alto E desse jeito eu consigo ter a minha plot E agora todo esse espaço aqui galera É minha casa, mano Pô, muito massa eu finalmente ter uma casa Eu quero só tá testando o dano aqui dessa espada Antes de lutar contra o boss Pra ver se ela é realmente muito forte Ó, vou vir aqui nas sagas E eu acho que a saga difícil é mais difícil do que a avançada Com certeza, porque ali ó É da saga Cell E aqui é do Majin Buu Eu quero tá vendo se eu consigo derrotar os bichos Com apenas um tapa Saga difícil Ó, vamos lá Vou tentar derrotar aqui o Majin Buu da minha forma base mesmo Só pra ver o meu dano E olha que ele tem muita vida Ele é nível 60 Mas olha o dano que eu tô acertando no Majin Buu, cara Só com a espada, mano Só com a espada, galera Sem dificuldades algumas Derrotar o Majin Buu só com a espada Vamos ver agora com o Super Saiyan 2 Será que eu consigo derrotar ele em apenas um tapa? Bom, vamos ver aqui Deixa eu procurar outro Majin Buu, né? Até porque esse Majin Buu já foi derrotado E aqui na frente já tem outro Majin Buu Vamos ver se eu consigo derrotar ele em um tapa É, eu não consigo derrotar ele em um tapa Mas o meu dano já mudou muito, galera O meu dano já mudou Tipo, um absurdo, cara Bom, galera Uma forma de eu conseguir derrotar aquele boss Seria prendendo o Kaioken Só que tem um mini problema Eu não tenho TP pra tá comprando esse Kaioken Eu acho que na real eu não tenho mente Porém, eu tenho literalmente 40 chaves Que podem me ajudar Então se eu vir aqui no Barra Caixas Eu vou abrir todas aqui Só pra ver o quanto de TP eu consigo pegar, cara Espero que eu consiga bastante TP Eu só tenho que tomar cuidado pro meu inventário não encher, né? E eu consegui o total de 15 orbs, galera Sendo orbs avançadas compactadas Orbs difícil compactadas Orbs avançadas compactadas E mais avançadas compactadas Cara, eu vou tá usando tudo aqui Só pra ver o tanto de TP que eu vou ficar Mas eu espero que seja uma quantidade favorável E que que é isso? Eu nem conheço esse número, cara Será que eu consigo par 100 vezes no meu mente? Ó, já tô aqui com 500 Vamos voltar lá pro senhor Kaiô E vamos ver se eu consigo comprar o Kaioken E eu ainda não consigo Eu acho que eu não tenho TP, galera Porque a mente aqui, como vocês podem estar vendo Eu já tenho Eu realmente não devo ter o TP Mas não tem problema não Até porque enquanto eu tava farmando aqui no servidor Pra ficar mais forte Eu encontrei um inscrito E ele me deu um presente E esse presente é muito favorável Aqui na minha mão eu tenho simplesmente o Super Sayajin God E eu usei ele Será que eu liberei o Super Sayajin God? Deixa eu ver Ah, não Mentira que ele realmente me deu isso Caraca, eu tenho o Super Sayajin God Com quase 1 milhão de Battle Power Mano, isso é muito poder É literalmente muito poder mesmo Só que ó o meu Ki Como vai gastando Talvez eu acho que eu vou upar tudo aqui que eu tenho, galera Será que eu consigo em SPI? É, consegui Vou deixar 4 mil de SPI aqui Pra não ficar gastando muito E vamos ver se eu consigo estar derrotando aquele boss Se eu conseguir derrotar esse boss, galera Agora que eu tenho espada Tenho armadura E o Super Sayajin God Nossa, tá muito lindo esse Super Sayajin God, cara Eu acho que eu consigo derrotar esse boss Vamos ver Toma Nossa, eu não dou quase nada de dano, galera Tá, mas dá pra derrotar sim, mano Nossa, que isso? Que que é Ah, foi um player que me matou, mano Ah, sacanagem, véi Um player me matou, mano Eu ia conseguir derrotar o boss, cara Ah, e ele matou o boss também, mano Que carotário, véi Olha que carotário, mano E agora eu tô sozinho aqui pra derrotar ele, mano Ainda bem que não vai vir ninguém aqui Encher meu saco Beleza, vamos lutar aqui Tá, eu tô conseguindo, mano Dá até que um dano razoável Não tá um dano tão alto Porém esse bicho aqui não tira nada de vida Por isso que eu fiquei bem surpreso quando eu tinha sido derrotado ali, né, mano Porque ele bate e eu já regenero, tá ligado? Eu tô com bastante status em defesa Ó, mas vamos lá Que eu vou tá conseguindo derrotar talvez o primeiro boss E... Boa Consegui derrotar o primeiro boss E peguei um núcleo amplificador Bom, vimos que eu consegui derrotar o primeiro boss Mas será que eu consigo derrotar alguns dos youtubers Que estão participando desse servidor aqui comigo? Não sei, vamos ver Bom, Gabs Eu chamei você aqui porque há rumores que você é a pessoa mais forte dentre os youtubers Você pode me falar, por favor, quanto é o seu battle power? Meu battle power? Uhum Tá... 120 Mentira 120, pô Na sua forma máxima, você tem 120 de battle power? Sim, cara Não, fala a verdade, vai, cara Sera de mentir Tá bom, tá bom Eu tenho 3 mil Você tem 3 mil ou 3 milhões? 3 mil Mentiroso Tá bom, tá bom Eu tenho 3 milhões de battle power, cara Você tem 3 milhões de battle power? Tá, Gabs Você tem muito mais battle power que eu Cara, vamos tentar fazer uma batalha Eu tenho 900 mil de battle power Só pra eu estar testando aqui os poderes da minha nova transformação? Cara, bora, né Mas eu acho que eu vou tomar o couro ainda Por quê, véi? Porque o seu nível de servidor eu acho que é mais alto que o meu Bom, quando você falar já, então, hein Na espada ou na mão? Vamos uma na espada e uma na mão? Pode ser Então vai 1, 2, 3 Valendo Ai, Gabs Nossa Calma Nossa É, você me dá 2 tapas e uma de base É, eu tô com o frente de fiche ligado pra você não ser derrotado Eu sou derrotado por 4 tapas seu, mano A gente tá bem pareado, cara Tipo, o meu é 2 tapas e você é 4 Mas é assim, se você upar só mais um pouquinho seu STR Eu acho que eu perco Eu acho que eu não perdi, ô Gabs Porque, tipo, meu como eu tenho 25 mil E meu DEX eu tenho 120 mil, cara Pra ser sincero, cara Eu acho que nem se trata muito de... Dessas coisas aí do Dragon Block Eu acho que é mais do status do servidor mesmo Status? Eu posso ver no barra status, né? Ó, no barra status eu tô no treinamento divino 5 de 10 Eu tenho mais 35 mil de dano Mais... Né, 350 mil de dano e 350 mil de defesa Será que é isso? É, você tá muito mais forte que eu Só tenho 160 mil de defesa e 160 mil de dano Ó, ah, mas você tá muito forte também Será que então eu, como Super Saiyajin 2, eu consigo ganhar? Cara, não sei, hein? Dá pra tentar Vamos ver, cara O bom que com você, como você tá muito forte Eu posso ir testando o meu nível de força, tá ligado, Gabi? Tá ligado, tá ligado Ó, Super Saiyajin 2 Eu só tenho 500 mil de battle power Que aí, então? Calma aí que eu tô carregando 100% do meu poder Beleza Mas espada ou sem espada? Cara, já fomos uma com espada, né? Acho que vamos sem Demorou então, aliado E eu não vou pegar leve, não Vou no máximo Não, tá de boa Mano, aqui tem simplesmente um frieza Olha o Black Freeza, que da hora, mano É, muito da hora ele Mas vamos aí então, Gabis Bora Então vai, quando você falar já, então Então 3, 2, 1 E vamos Beleza Tá, aqui eu perco, aqui eu perco Nossa, não perde, não perde, meu Deus O quê? Nossa, Gabis Com mais um tapa eu perdia, mano Mais um tapa Ó, o maninho falou que é meu fã, mano Mano, é que não valeu pra ele Cara, o seu dano é muito alto Tipo, muito alto mesmo, velho Caraca, então quer dizer que o meu treinamento valeu a pena, Gabis Eu não sei se você sabe disso Mas eu fiquei a manhã inteira no servidor jogando Tipo, muito tempo, cara É, mano, então parece que o treinamento de derrotar NPC vale mais do que os status do Dragon Block É, eu também acho que sim, cara Mas bom, Gabis Foi desse jeito que eu me tornei o youtuber mais forte do nosso servidor de Dragon Block C E aí É, eu também acho que sim, cara É, eu também acho que sim, cara É, eu também acho que sim, cara É, eu também acho que sim, cara